Eu não sei como tá sendo pra vocês, mas pra mim essa quarentena tem sido um prato cheio de novas experiências. Eu vi muitos filmes incríveis, assisti algumas séries como todas as nove temporadas de The Office, que também foi muito foda. Comecei recentemente a ver alguns animes, e percebi que de todas as mídias, a única que eu não tinha tocado nenhuma vez durante essa quarentena, foi o mangá. Tentando escolher um mangá decente pra começar a ler, eu me deparei com One Piece, que tinha ficado bastante popular recentemente, depois que a Netflix trouxe 100 episódios para a sua plataforma, e metade da pessoa que eu conheço decidiu começar a ver. E junto desse hype, eu recebi na minha home um vídeo do Alessandro Esteves, falando por quase uma hora sobre algumas experiências que ele teve além do mangá de One Piece. E eu tinha me decidido, eu ia por esse caminho. Então, eu deitei e comecei a ler os capítulos iniciais. E era estranho porque eu ficava tendo uma sensação de déjà vu constante. Essa ideia de embarcações, ajudar amigos, viajar de barco, algo na minha cabeça ficava me lembrando disso, mas... eu não sabia ao certo o que era. Até que eu comecei a relembrar que quando eu era bem criança, o meu avô tinha comprado umas revistas em quadrinhos que contavam a história de um urso que construiu um barco pra poder atravessar o mundo. E ele ia recrutando novos passageiros durante as suas viagens. O foda é que essa descrição era muito vaga. E como eu não lembrava nem o nome da série, eu tentei ficar buscando palavras-chave no Google pra ver se algo funcionava. Urso construindo barco, histórias em quadrinhos. História infantil, barco, boat and friendship comic. E nada funcionava. Realmente estava bem difícil ter qualquer resquício de lembrança daquela história. E os dias se passaram, e a mesma imagem de um urso construindo um barco ficava martelando na minha cabeça. Eu só tinha esquecido do único detalhe. Aquela coleção de quadrinhos era originalmente do meu avô. E se tu conhecesse meu avô, tu saberia que ele é um cara muito cuidadoso com seus livros. Então, se alguém poderia ter algum exemplar, só poderia ser ele. O problema é, a biblioteca dele é enorme. Literalmente toma todo o espaço da sala. E eu definitivamente não sei quantos livros tem aqui, ou quão raros são os livros que tem aqui. Mas, olha esse livro. Jesus, parece que isso foi escrito na Idade Média de tão acabado que tá isso. Tem de tudo aqui. Desde quadrinhos, histórias clássicas da literatura, e até mesmo, livros sobre Karl Marx. Mas ok, sem perder o foco. Os quadrinhos continuam perdidos, e por mais que isso signifique olhar toda a biblioteca pra achar, é melhor começar logo. Eu lembro que eu tava no Discord enquanto eu amadureci essa ideia de ir procurar os exemplares, e me faltava uma certa coragem pra sair e ir buscar. Então praticamente nos mesmos minutos que eu tive a ideia, a minha internet decidiu cair, meio que me forçando a ir procurar. Então, se tem alguém aí em cima olhando pra mim, provavelmente essa pessoa tava afim de me ver sofrendo um pouco. Já eram 2 horas e 42 da manhã. 40 minutos haviam se passado desde que a internet caiu, e nada de eu achar os quadrinhos. Na verdade, eu nem mesmo me lembrava como esteticamente eles deveriam se parecer. A única coisa que eu sabia, é que tinha um urso na capa, e que se eu achasse um, provavelmente teriam mais umas 10 cópias do lado dele. Então, era por um padrão que eu tava procurando. Mas infelizmente não funcionou. Por mais que eu virasse e revirasse aquela biblioteca do avesso, eu não conhecia nada dali. Eu não fazia ideia de como estava organizada. Então, era quase impossível achar sozinho. Frustrado e sem internet, eu só decidi dormir. Ficar acordado dele me deixa só mais ansioso. E, eu já tava ansioso o suficiente. Mais ou menos depois de umas 4 horas de sono, eu acordo com o meu avô batendo na minha porta, e pra minha surpresa, ele tinha achado os exemplares, e eu podia ter certeza, depois de tudo aquilo, que essa revista realmente existia, e que não era só mais um surto da minha cabeça. E aí? Finalmente eu poderia reler e me lembrar de um dos quadrinhos que mais marcou a minha infância. E, quando eu falo a minha infância, eu acho que só foi a minha mesmo. Já que eu duvido que vendia cópias de Patsy na Saraiva da tua cidade. Patsy, ou como é originalmente chamado, Ramos Klump, é uma revista em quadrinhos dinamarquesa, feita em 1951, pelo casal Carla e William Hansen. Eu acho que é assim que se fala. E por mais que você provavelmente nunca tenha tido contato com isso, saiba que lá pela Europa, e principalmente na Dinamarca, Klump é incrivelmente famoso. Tanto que além das revistas em quadrinhos, Klump também recebeu algumas adaptações pra televisão, sendo programas infantis com fantasias, ou até mesmo animações. Você veio para o Turnifex, né? Não, não sei o que. Cara, eu não entendo uma palavra que esse curso tá falando, mas eu achei a voz dele extremamente relaxante. Então, eu realmente relevei esse fator. Ah, e também tem essa animação mais recente dos anos 2000, que me lembra bastante o Pingu, já que ela foi feita com massinha. Enfim, vamos pro que mais importa. Agora eu que encontrei essas belezinhas, eu vou mostrar um pouco da história pra vocês. Patsy, que é o personagem principal da nossa história, encontra esse leme e o confunde com uma roda. Inicialmente, ele tenta construir uma bicicleta, mas, obviamente dá errado. Então, o Pelicano Rick fala que esse leme faz parte de um barco. E aí, começa a aventura deles construírem um. O Patsy, ele é muito bom em construir e planejar estruturas. Tipo, bom pra caralho. Durante todos os livros, ele pelo menos constrói mais de 30 coisas pra ajudar os moradores das ilhas que eles visitam. Seja uma casa, um outro barco, um carrinho, uma âncora, enfim, o maluco é o melhor constrói todo mundo. O Rick, que eu falei ali atrás, meio que parece o Rico de Pinguim de Madagascar. Ele tá sempre tirando tudo que eles precisam da boca, seja peças de barco, ferramentas de construção, ou até mesmo roupas reservas pro Patsy. E olha que ele precisa bastante. O Almirante é uma folga que só faz duas coisas, come e dorme. Literalmente você nessa quarentena. Tô brincando. Só que como o nome diz, ele é muito bom em navegação, então, normalmente, é ele que guia os personagens pros locais certos. E de quebra, ele cozinha umas panquecas de vez em quando. E por último, a gente tem o Pingo, ou Pinguim, que sendo bem sincero, é o personagem mais normalzinho do grupo. Ele não tem nada especial, mas ele sempre tá com o Patsy e é o Pinguim gordo. Então, eu acho que isso já é fofo o suficiente pra tu gostar bastante dele. Como o Patsy é uma história majoritariamente infantil, não tem muito o que eu destrinchar por aqui. Além de que estamos falando de uma história dos anos 50. Ah, e uma curiosidade bacana é que em alguns momentos da série, há uma quebra da quarta parede entre os personagens e os leitores da história. Tipo no quarto episódio que chega uma cegonha com os telegramas e quando eles vão ler, se trata de uma mensagem de um leitor sugerindo que eles adicionassem uma balaustrada no barco. Que pra quem não sabe, é aquelas grades que ficam na frente pra tu não ter o risco de cair ou se jogar na água. Aliás, não estranhe se tu lê palavras como caixotes, comboio, cadeira de baloiço, magicar, ou até mesmo grafonola. É que como Patsy é uma série dinamarquesa, dificilmente teria uma tradução pra português brasileiro. Então eu sou tão em português de Portugal mesmo. Mas, eu até achei que seria melhor assim. Eu consigo ter lembranças minha de uns oito anos rindo das palavras como grafonola apenas por serem muito engraçadas de se dizer em voz alta. Definitivamente, revisitar Patsy foi algo muito nostálgico e agradável pra mim. E infelizmente, eu não tenho todos os 20 capítulos da série. Me faltam oito pra completar. E olha que eu até tentei procurar na internet, mas simplesmente não tem, sabe? Parece que eu tenho algum tipo de relíquia até nesses 12 capítulos. Então provavelmente eu nunca vou saber o final que o Patsy levou. E, talvez ele é até melhor assim. É até bom que na minha cabeça eles continuam viajando de barco. E, provavelmente ele vai fazer isso até o fim da sua vida. Cada um de vocês deve ter algo parecido que marcou quando eram mais novos. Cada um de vocês deve ter o próprio Patsy pra contar. Então, me diga aí. Me diga alguma revista que marcou você. E se por acaso alguma alma que tá me ouvindo aí tiver os outros oito capítulos que faltam, entre em contato comigo. eu gostaria de ver melhor. Enfim, assim como Almirante, eu acho que tá na hora de eu ir dormir. E eu recomendo que vocês façam o mesmo, já que provavelmente vocês estão tudo com o horário desregulado. Bem, tu já sabe, né? Se inscreve no canal pra mais vídeos e deixa o like se você ainda não deixou. Bem, eu sou o Tropia e te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma